Estente em plano de saúde antigo e não adaptado. Será que o plano de saúde, mesmo prevendo lá no contrato que não cobre estente, que não cobre prótese e órtese, será que o plano de saúde está mesmo obrigado a fazer o pagamento do estente? Será que se eu procurar justiça isso será rápido? Eu vou explicar isso para vocês agora. Era muito comum que os contratos antigos previssem, por exemplo, a exclusão do custeio de estente pelo plano de saúde. Assim como muitos desses contratos, muitas vezes previram a exclusão do pagamento de prótese e órtese. Contudo, esse tipo de exclusão é absolutamente ilegal. Por quê? Porque sempre que um contrato contrariar uma lei, vai valer a lei e não vai valer o que está escrito no contrato. Ou seja, o fato de estar escrito em contrato não significa que tudo que está lá vale. Há no direito o que a gente chama de princípio da hierarquia de regras, princípio da hierarquia das leis. O que significa isso? Significa dizer que o meu contrato deve respeitar todas as leis que estão acima dele. E se o meu contrato, se o que está escrito no meu contrato, ferir uma única lei, valerá a lei e não vai valer o que está escrito no meu contrato. Não significa, claro, que todo o contrato seja ilegal. Mas significa dizer que aquela situação específica é uma conduta abusiva do plano de saúde. E tal conduta pode sim ser afastada pelo poder judiciário. E notem, muitas pessoas perguntam, mas vai demorar muito tempo para que eu consiga e eu vou precisar fazer o procedimento agora. Ou até, ah, mas meu pai, minha mãe, ou eu mesmo estou internado, como é que eu vou fazer? Bom, saiba que é possível entrar com uma ação judicial com pedido de eliminar. Uma ação judicial com pedido de eliminar significa dizer que a justiça poderá conceder uma ordem imediata ao plano de saúde. Muitas vezes em 24, 48 horas, para que seu plano de saúde pague aquele tratamento, pague aquele stent, pague a prótese ou a órtese, a fim de afastar essa abusividade e determinar que a cobertura seja integral pelo plano de saúde. Se você já pagou isto, saiba também, se você está vendo esse vídeo tardiamente, é o Tomás, agora já paguei o meu tratamento, já paguei o meu stent. Saiba que você pode entrar com a ação judicial cobrando o seu plano de saúde por esse gasto que você teve, gasto que foi absolutamente legal. A justiça tende a interpretar que o prazo para que você entre com uma ação contra o seu plano de saúde é de 10 anos. 10 anos! Portanto, se isso aconteceu e você pagou, saiba que você pode recuperar o valor corrigido e que será aplicado os juros desde o dia em que a operadora for citada do seu processo. Não é juros de mora desde lá de trás, é de quando a operadora for citada da sua ação judicial, ela pode ser condenada a pagar isso com juros. Agora, eu não recomendo que você pague se você pode recorrer a um advogado e fazer um processo com pedido de liminar, porque, claro, isso vai me onerar muito menos e vai permitir que seu plano de saúde entenda e respeite a regra da lei, embora o seu contrato preveja algo completamente diferente. Portanto, lute sempre pelo seu direito, fale com um advogado especialista em ação contra plano de saúde e se ficou qualquer dúvida, deixe aqui seu comentário, eu volto para conversar com vocês. Sucesso! Saiba que existem decisões no Brasil inteiro a respeito do que eu estou dizendo aqui. Isso é um tema até bastante tranquilo dentro do Poder Judiciário, Então, não tenha qualquer receio de ser perseguido, ah, vão cancelar o meu contrato, nada disso é possível. Não existe possibilidade de te perseguirem, muito menos de cancelarem a sua pólice, porque você entrou com uma ação judicial e porque você lutou pelo seu direito. Boa sorte, conte comigo e até o próximo vídeo. Boa sorte, conte comigo e até o próximo vídeo.